A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical de Jovens, você que faz parte da OMADU, aqui da cidade de Joinville, então seja muito bem-vindo, e não só você que é da cidade de Joinville, mas de qualquer lugar aí do país, ou até mesmo do mundo que está assistindo essas aulas, aproveito já para pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal da IEADU TV, então se inscreva, ative o sininho, as notificações aí, para você ser notificado sempre que um conteúdo novo aqui da nossa igreja ser colocado aqui no ar, então você já vai ter acesso. O tema da lição de hoje, lição de número 6, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Eu sou o presbítero Valdir Floriano, e para mim é uma grande alegria poder estar aqui com você novamente para essa pré-aula da EBD, Segmento Humádio. Então nós já vamos direto para o nosso texto, onde na introdução diz assim, Veremos que as Sagradas Escrituras afirmam que o crente deve morrer para o pecado, pois ele passa a ocupar uma nova posição diante de Deus e deve andar em novidade de vida. Porque parece um paradoxo, né? Como que a pessoa já estando morta para o pecado, precisa estar lutando contra ele? Então, na lição de hoje, nós iremos entender um pouquinho essa questão aí da doutrina da graça, da doutrina da salvação, a doutrina da justificação e da santificação. O primeiro tópico diz assim, ó, o crente deve morrer para o pecado. O primeiro subtópico diz, a interpretação errônea da justificação pela fé. Então, que interpretação errônea é essa? Diz assim, ó, a doutrina da justificação pela fé não era tão fácil de ser assimilada por alguém que viveu anos debaixo do julgo da lei. Então, isso está se referindo aqui ao próprio apóstolo Paulo, né? Que era um profundo conhecedor e praticante da lei judaica, só que agora ele se depara com a graça. Então, qual é a ideia, qual é o pensamento que deve ser desenvolvido a partir dessa compreensão? Se a gente for pensar assim, ó, que para o apóstolo Paulo era tão difícil compreender isso e para os judeus, aos quais ele também pregava, era difícil de compreender, como que ao longo do tempo também, esse conceito, essa ideia, acabou assim tomando alguns rumos que se o crente não tomar cuidado, ele acaba se perdendo aí no meio do caminho. Então, é necessário que se tenha uma responsabilidade, né? E um grande compromisso com relação a essa doutrina, né? Então, assim, ó, a interpretação errônea da justificação diz respeito exatamente a pessoas, aquelas pessoas que dizem que uma vez que a pessoa aceitou a Cristo, uma vez que a pessoa é salva, então ela não precisa mais se preocupar com a sua conduta, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a gente vai ver que mesmo a doutrina da graça, mesmo a ideia, né, o pensamento, a dispensação da graça, não exclui sacrifício. Mas que tipo de sacrifício a graça exige? Na verdade, não seria a palavra, a palavra sacrifício não seria a palavra mais apropriada, e sim a palavra renúncia, e é aí que a gente vai entender essa questão, né, de morto para o pecado, só que assim, lutando contra ele. Por quê? Porque o pecado nada mais é do que o erro, do que errar o alvo. Só que uma pessoa que vive para o pecado, ela é escrava do pecado, mas uma pessoa que aceitou Jesus como salvador, ela já não é mais escrava do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre ela, mas para que o pecado não tenha domínio sobre a vida do crente, sobre a vida do jovem, se faz necessário que ele venha estar fundamentado e firme na palavra de Deus e, acima de tudo, na santificação promovida e gerada pelo Espírito Santo, que é, em última análise, o que nos mantém próximos, o que nos mantém conectados com o próprio Cristo, né? Então, isso aí é o grande desafio. Enfatize isso para os seus alunos, né? Continuando, nós temos assim, ó, Alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade, entre aspas, né, da graça, da vida, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Então, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto ao Romanos, ele está dizendo assim, ó, Então, se vocês acham que agora, pelo fato de vocês terem conhecido a graça, ou de onde abundou o pecado, superabundou a graça, vocês acham que agora vocês têm que se manter no pecado para que vocês venham usufruir ainda mais da graça? De modo nenhum, vocês estão completamente equivocados. Então, quando uma pessoa, quando o jovem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, se faz necessário que ele venha viver uma vida de santidade, que ele venha viver uma vida de renúncia, que ele venha viver uma vida abrindo mão, deixando de lado algumas coisas que ele sabe, pelo conhecimento da palavra de Deus, que tem condições de o distanciar da palavra de Deus. Então, tudo que o distancia da palavra de Deus, da presença de Deus e da santificação, ele deve, de maneira consciente, fazer um esforço para se afastar de tudo isso, um esforço consciente para se afastar de tudo o que o mantém longe da graça, da misericórdia, da bondade e da intimidade com Deus. Tá bom? Então, isso precisa ser enfatizado. O subtoco de 2 diz assim, a advertência contra o abuso da graça. Então, o comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Então, o que veria ser um comportamento libertino? Então, são pessoas que conhecem a palavra de Deus, que elas tiveram o encontro com a palavra de Deus, mas mesmo agora sendo crentes, elas continuam na prática do pecado. Aí, se você vai, porventura, chamar a atenção do jovem, vai chamar a atenção do crente que, mesmo sendo crente, mesmo sendo conhecedor da palavra, ou estando na igreja, vive na prática do pecado, ele vai ver, ah, cara, ele vai dizer, deixa de ser radical, deixa de ser extremista, eu estou debaixo da graça, você não conhece a graça, eu sou livre pela graça, eu sou livre pelo evangelho, quando o entendimento, na verdade, não é exatamente esse. Então, essa aqui é a crítica que o apóstolo Paulo está tecendo com relação àqueles que acham que, agora que eles conheceram a graça, eles podem viver uma vida libertina, né? E esses são os chamados crentes carnais, e que em outros textos aqui da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, fique longe dessa gente, daquelas pessoas que, dizendo-se conhecedoras da palavra, vivem na prostituição, vivem na mentira, vivem no engano, vivem na prática de tudo aquilo que não presta, então, você tem que se afastar desse tipo de gente. É uma advertência importante para você dar aí para os seus alunos, para os jovens aí da sua igreja, que se eles conhecem alguém assim, que despreza a palavra de Deus, que despreza os ensinamentos, a instrução da palavra de Deus, e tenta justificar a sua prática libertina, através da graça, esse pensamento está completamente, segundo o apóstolo Paulo, equivocado. Então, você pode fazer aí essa advertência. E no terceiro subtópico diz assim, ó, justificados e mortos para o pecado. O crente em Cristo é declarado justo no tribunal de Deus. Então, nós temos um advogado, né? Onde o apóstolo João diz assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, saibam que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, né? O justo. Mas, ao mesmo tempo, o velho homem morre legalmente para o pecado, crucificado com Cristo, e ressurge como uma nova, ou como uma nova vida em sua ressurreição. Então, isso aqui é uma alusão, até mesmo, né? A declaração que o crente faz, de que aceita a Cristo como salvador. Então, daquele momento em diante, ele passa a ser justificado. Quando ele se batiza, necessariamente, o batismo configura um testemunho público de que, agora, aquele novo homem, aquele novo jovem, aquela nova criatura, é um gesto simbólico e público de que aquele homem não vive mais de maneira deliberada, de maneira intencional para o pecado. O pecado na vida desse jovem, agora, o pecado na vida do crente, passa a ser um acidente de percurso. Algo que acontece, muitas vezes, por ignorância. Algo que acontece, muitas vezes, por falta de vigilância, mas não algo premeditado, não algo intencional. Então, isso que precisa ser enfatizado. O crente morre e ressurge no batismo nas águas. Aí, aqui, enfatiza, né? Todavia, ele não é obrigatório para a salvação. Então, é o que a gente está falando aqui. Como o batismo é um ato público e simbólico, se por algum motivo o crente, o jovem, não puder se batizar e morrer antes de ser batizado, por exemplo, não significa necessariamente que ele não alcançou e que ele não obteve a salvação. Porém, esse crente, em vida, tendo condições, tendo possibilidade, se recusar ao batismo, então, ele está querendo dizer assim, ele está, de alguma forma, negando a sua fé e não está querendo assumir um compromisso genuíno, um compromisso firme com a palavra de Deus e com a doutrina da salvação. Então, a salvação desse indivíduo, com esse pensamento, com esse comportamento, com essa atitude, já começa a ser colocada em xeque. Então, isso é importante ressaltar. O jovem que está na sua igreja, que serve a Deus, que frequenta a igreja e que, por algum motivo, não quer assumir um compromisso, então, enfatize isso para ele. É necessário que você assuma, verdadeiramente, um compromisso com a palavra de Deus. E o que vai dar testemunho de que você assumiu, verdadeiramente, esse compromisso, é o batismo, que é o testemunho público do compromisso que o jovem assumiu, não só com a igreja, mas com o próprio Cristo e com a própria palavra de Deus. O tópico 2 diz assim, vivendo uma nova posição em Cristo. Então, conhecendo a nova posição em Cristo, o crente justificado assume uma disposição na sua relação com Deus. Então, essa questão aqui de posicionamento, eu gosto de dizer o seguinte, que o jovem, o crente, de um modo geral, não pode agora, em hipótese alguma, se envergonhar do Evangelho, se envergonhar da palavra de Deus, porque ele não tem motivos para isso. embora, que nós estejamos vivendo numa sociedade que tenta, a todo custo, ridicularizar, que tenta, a todo custo, descredibilizar o crente, aquilo que ele defende, as ideias, os pensamentos que o crente defende, ele deve se posicionar de maneira firme, como aquele que está firmado na rocha, onde vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e não consegue derrubá-lo. Por quê? Porque ele está firmado na palavra de Deus e ele tem plena convicção daquilo que ele crê, tem plena convicção daquilo que ele acredita, e isso faz com que ele assuma um posicionamento diferenciado, que vai exatamente na contramão de tudo aquilo que o mundo que se opõe a Deus defende, prega e acredita. Então, isso precisa ser enfatizado com os seus alunos também. Essa nova posição agora assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo. Então, na aula número 4, eu falei dos pilares sobre os quais a vida do crente está fundamentada, a vida do jovem cristão está alicerçada, que é palavra de Deus, devocional e obediência. Então, quando você traz esses pilares, quando você vive através desses pilares, a sua vida se torna uma vida inabalável, você permanece firme na presença de Deus. O segundo subtópico diz assim, vivificados em Cristo. A nova vida com Cristo é uma vida de santificação e intimidade com Deus. Então, por que nós somos vivificados? Porque o homem no pecado, ele está literalmente como se fosse um zumbi. Então, existem três tipos de comportamentos com relação à vida que a gente observa, que é o homem natural. O homem natural, o que é? Aquele homem que vive na prática do pecado, mas ele não conhece a Deus, ele não conhece os valores e os princípios da palavra de Deus, ele vive na prática do pecado e ele não vê, não entende, não percebe as suas práticas pecaminosas como sendo pecado. Então, isso aí, para ele, são coisas naturais. um homem carnal é aquele homem que conhecendo, aquele jovem que conhecendo a palavra de Deus, mesmo assim, ele pratica o pecado e ele justifica a sua prática do pecado dizendo assim, cara, eu já fui justificado, eu já fui justificado, então eu não tenho mais o que me preocupar. Esse aí é o carnal. E o espiritual é aquele que a Bíblia vai dizer assim, aquele que é espiritual discerne tudo bem e por ninguém é discernido. Então, ele está numa outra dimensão, ele está num outro nível de espiritualidade, num outro nível de relacionamento com Deus. Então, todo homem que vive no pecado, ele está morto. A Bíblia diz em Isaías 49, mas as vossas, versículo 2, 49, verso 2, mas as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre nós e Deus, os nossos pecados, Deus falando, os vossos pecados fazem, criam uma separação, criam um abismo entre mim e entre vocês, de modo que eu não consigo me relacionar com vocês, por quê? Por conta do pecado, então o pecado causa uma separação, então se nós estamos separados de Deus, se o ser humano está separado de Deus logo, ele está morto para Deus, porque ele não tem a menor possibilidade de se relacionar, mas quando ele aceita Cristo como seu único e suficiente salvador e ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele passa a ter a sua relação, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus reestabelecida, então ele é vivificado, então está aí o sentido, né? O subtópico 3, somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, essa questão do posicionamento que eu tinha falado anteriormente, ela se aplica nesse contexto aqui também, por quê? Porque onde o jovem coloca a planta dos seus pés, ele é um representante legal do reino de Deus, da pátria celestial aqui na Terra, que é como se fosse o embaixador mesmo, a embaixada que tem do Brasil nos Estados Unidos, qualquer outro na Itália, na França, na Alemanha, em qualquer outro país do mundo, aquele território, aquele território é um território, é um ambiente, é um espaço físico mesmo, onde tudo que representa a nossa pátria, a pátria aqui do Brasil, a nossa soberania, ela está delimitada naquele ambiente, então o crente tem que andar na palavra de Deus, o jovem tem que andar na palavra de Deus, para que ele seja verdadeiramente um embaixador da palavra de Deus, e naquele ambiente, naquele espaço, naquela localização, ninguém pode acusá-lo de absolutamente nada, porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se você está em Cristo Jesus, se o jovem anda em Cristo, se o jovem anda na santificação, ele é um embaixador legal da palavra de Deus, um representante legal do reino de Deus, e onde ele estiver, ele está representando os valores, os princípios e os fundamentos desse reino, o qual ele representa, enfatize isso também aí com os seus alunos. O terceiro tópico diz assim, vivendo em novidade de Cristo, quem reina na nova vida não é mais o pecado, então aquilo que eu comentei anteriormente, o jovem que aceitou a Cristo como salvador, o pecado não exerce mais domínio, não exerce mais controle, por dois motivos, primeiro, porque esse jovem agora passa a ser morada, passa a ser templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo aos textos alunicenses, não extingais o Espírito Santo de Deus, então a pessoa quando aceita a Cristo como seu único e suficiente salvador, ele passa a ser morada, habitação do Espírito Santo, porém, se ele não vive uma vida de santidade, se ele não busca a presença de Deus através da palavra de Deus, através de devocional, através de uma vida de obediência à palavra de Deus e aos líderes que ministram a palavra de Deus a esse crente, ele tende a ir extinguindo a presença do Espírito Santo na sua vida e com isso ele vai perdendo a intimidade, com isso ele vai perdendo a comunhão, então é possível que esse crente agora, ao deixar de lado, ao desprezar a palavra de Deus, o pecado passe a reinar na sua vida, porém, se ele mantém uma vida de santidade, se ele mantém uma vida de pureza espiritual e de compromisso com a palavra de Deus, o pecado não exerce mais domínio, o pecado não exerce mais força sobre esse crente, então é isso que precisa ser enfatizado, libertando os membros do corpo do domínio do pecado, isso aqui é importante que diz assim, os membros do nosso corpo atendem ao comando do nosso cérebro, então isso aqui gente é muito importante porque assim, o nosso cérebro é o que comanda todo o nosso corpo e o nosso comportamento é comandado pela nossa mente, pelas informações que estão lá, que estão contidas na nossa mente, pelos programas que estão contidos na nossa mente, então se nós temos como a Bíblia fala assim, a mente de Cristo, o nosso comportamento vai ser regido pela nossa mente, por aquilo que está contido na nossa mente, é por isso que a Bíblia fala, Filipenses 4 e 7, meus irmãos, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for perfeito, tudo aquilo que for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então nós temos que desenvolver uma mentalidade de Cristo, por quê? Porque nós não andamos mais conforme a nossa vontade, porque assim como os nossos membros são comandados pelo nosso cérebro, também as nossas atitudes e os nossos comportamentos são comandados pela nossa mente, que seria aí a parte mais abstrata do nosso cérebro, tá? Então, só para a gente poder entender, mas os nossos comportamentos são regidos em última análise pelo que está na nossa mente, então nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. E no subtópico 3 diz assim, vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Então, quando nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo, né, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, ele realmente está falando de uma vida de sucesso, né, ele está falando de uma vida de vitória, por quê? Porque aquele que é espiritual discerne tudo bem e por ninguém é discernido e ele tem capacidade, tem condições, tem discernimento, tem a mente de Cristo para ter verdadeiramente uma vida próspera, para ter verdadeiramente uma vida abundante, para ter verdadeiramente uma vida de transbordo, para dar fruto. E a Bíblia fala assim, que o machado está posto à raiz, toda árvore que não der fruto ela é cortada, mas um crente que está firmado na palavra de Deus, ele dá fruto e as pessoas que se conectam com ele, elas também começam a ser impactadas de alguma forma pelos frutos, pela prosperidade, pela abundância, pelas virtudes, pelos dons que começam a fluir da vida desse crente, por quê? Porque onde ele está, ele começa a impactar de maneira positiva e de maneira poderosa a vida das pessoas que estão à sua volta. Tá bom? Eu agradeço, portanto, a presença de vocês, a companhia de vocês até aqui, espero que esse conteúdo tenha servido aí de subsídio ou sirva de subsídio para você ministrar com os seus alunos, tenham todos um ótimo domingo, fiquem todos com Deus!